Bom dia pessoal, é o Joe da Cão A, eu e o Leandro, estamos indo para Londrina para buscar a nova cachorrinha, a Catarina, Catarina é o nome que o Leandro escolheu para a nova cachorrinha que vai fazer companhia para o cachorro que ele já tem, que é o Frederico, para você que acompanha as minhas postagens, você sabe quem é e aguarde novidades, a Catarina está chegando de avião de São Paulo e a gente está indo lá recepcioná-la. Estamos ao aeroporto e estamos aqui tomando um café enquanto a gente espera o desembarque da Catarina, que possivelmente ela já está a caminho e aí Leandro, como é que estão as expectativas. A expectativa é que ela chegue daqui uns 20 minutinhos e a minha curiosidade é saber o que o Frederico vai fazer com ela, como que ele vai receber e ver se ele vai tratar ela como uma irmã, como uma namorada ou como uma filha, vamos ver como que vai ser a reação dele hoje. Leandro, você tem que comer? Tem. Ô Pitty, já está, já vamos pegar lá. Não, pode vir. Você tem só uma tesourinha daí para eu tirar lá? Eu já tiro aqui para você. Ixi, tudo bem, não tá? Eu já tiro aqui. E aí? Vamos lá. Que legal Oi, Catarina Oi, eu sou, Catarina Olha que lindo Que lindo Que lindo